Fala galera, minha dica de hoje é um reverb excelente, que ele vem acoplado junto a um plugin de contrabaixo da empresa Audio Assault. É esse plugin aqui, o Duality Bass Studio, então ele tem aqui os módulos onde você vai trabalhar com o Drive, você vai trabalhar com o Amp, você escolhe aqui os gabinetes, você pode escolher aqui para o contrabaixo, esse plugin é genial, fantástico. Ele tem também os módulos de FX, e por incrível que pareça, eu acabei gostando demais desse reverb para usar nas baterias, nos vocais, nos violões, então é muito simples, eu desabilitei todos os Amps, tudo que é relacionado a Amp e gabinetes aqui do Impulse Response, eu desabilitei tudo. E deixei habilitado apenas o FX, para eu colocar os effects que eu quiser. Aqui eu tenho os módulos, eu posso colocar aqui, reverb, chorus, delay, compressor, equalizadores, enfim. Então é muito legal, além do reverb, você pode colocar um compressor, você pode colocar um equalizador, tem várias opções para você estar trabalhando de acordo com o teu gosto. Mas nesse caso, eu gostei muito desse reverb para a bateria, então eu vou acabar utilizando ele também. Eu vou mostrar um pouquinho da sonoridade para vocês verem, olha que legal. Aqui é a bateria seca. Essa foi a configuração que eu achei legal, tá? Aí você vai moldando de acordo com o que você quiser, até chegar na sonoridade específica do seu gosto, tá? Usei aqui o Size em 46, o DQ em 59, o Tone eu estou em 75 ou 100%, tá? Ele fica mais agudo aqui para a direita e um pouco mais fechado, mais grave para a esquerda, tá? Então como eu gosto da sonoridade um pouco mais viva, né? Eu acabei deixando entre 70 a 100% aqui o Tone. O Pred Delay eu acabei deixando em 0, não mexi. O Mix eu estou deixando entre 90 e 100% também, não tem problema, porque eu tenho o controle dele individual aqui na mandada, né? Na mandada FX que eu mando aqui para as caixas, enfim, para os bombos, tá ok? Então eu posso estar trabalhando de acordo com o meu gosto pessoal. Para você ver, é um plugin que está acoplado dentro de um plugin específico para contrabaixo, né? Onde você pode usar ele também contrabaixo. E gostei da característica desse Reverb para usar nas minhas Mix, inclusive na bateria, né? Eu vou mostrar a Mix no total com o Reverb e sem o Reverb. O Reverb aqui só está na bateria, tá? É um Reverb bem na cara para vocês sentirem a sonoridade dele, né? É um Reverb fantástico, uma ambiência legal para caramba. Esse Reverb ele dá a cola total que eu preciso na minha bateria, né? E eu consigo ter uma cola geral na minha mixagem, né? Então é muito legal, é uma grande opção, né? Como eu vim do Pro Tools, eu usava muito o Reverb da Avid, né? Do Pro Tools. Eu tenho diversos Reverbs aqui de outras empresas também que são fantásticos. Mas era um Reverb que não chegava próximo, né? Como muitos anos trabalhando com o Pro Tools, você acaba moldando o seu jeito de trabalhar com aquele plugin específico. Então essa sonoridade desse plugin, ele chegou muito próximo com o Reverb que eu usava no Pro Tools, né? Então me agradou muito a qualidade. Então é isso pessoal, isso aqui foi um pequeno review, tá? Usando o Reverb desse excelente plugin de contrabaixo, tá? O Duelet Bass Studio da Audio Assault. É um plugin que está na promoção. Ele custa em média 50 dólares. Hoje ele está por 7 dólares, tá ok? Estou deixando na descrição desse vídeo o site para vocês comprarem esse plugin que vale muito a pena para você mixar seu contrabaixo e também usar os recursos extras que eu mostrei para vocês aqui como o Reverb que eu estou usando aqui em forma de effects, tá? Em forma de FX. Então vale muito a pena. Essa é a minha dica de hoje. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!